E aí, Palmeiras! Beleza? Já vou falar disso aí. Até que enfim, até que enfim acabou esta merda desse campeonato! Acabou esta merda, até que enfim acabou, cara! O Flamengo aí foi campeão aí, porra! O que não teve de emoção lá no jogo do Palmeiras, teve de emoção lá no Rio Grande do Sul, no jogo do Inter. Teve uns 5 gols! Tudo anulado, tudo impedido, teve pênalti que não foi pênalti, o juiz não deu. Teve a porra toda lá. O que não teve de emoção no jogo do Palmeiras, lá no Mineirão, teve de emoção lá em Porto Alegre. Então, com esse resultado aí, mesmo perdendo, pra você ver, né cara? O nível do Campeonato Brasileiro, como é que foi esse ano, cara? Porra, teve tudo, pandemia, doideira toda, mas porra, olha o nível, cara! Olha o nível do Campeonato Brasileiro, mesmo perdendo, o Flamengo conseguiu levar o título. Mano, e olha lá, o Flamengo não fez uma temporada espetacular, igual fez em 2019. Foi um meia boca, foi eliminado de tudo, ganhava, perdia, tem altos e baixos, demissão de técnico, não sei o que. E mesmo assim, os caras chegaram e na última rodada, mesmo perdendo, os caras levam o título. Esse é o Brasileirão, esse é o futebol brasileiro, parabéns. Então, o São Paulo conseguiu a quarta vaga, mesmo com a vitória do Fluminense por 2x0 lá, não adiantou de nada, porque o São Paulo ganhou do Flamengo aqui. E o Fluminense ficou em quinto e vai depender do Palmeiras contra o Grêmio. Se o Palmeiras for campeão da Copa do Brasil, o Fluminense, com a quinta colocação, vai direto para a Libertadores. E o Internacional empatou com o Corinthians, que parecia que estava jogando uma Champions League. Será que rolou uma bolsinha branca para o time dos mercenários lá? Porque, porra, só assim para os caras jogarem, né? Só assim. Ainda empatou ainda. O Inter batendo, 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 batendo. Mas não conseguiu fazer o gol. No finalzinho lá teve um gol impedido. Estava impedido. Foi decidido ali pelo VAR, pela linha de impedimento e tudo. Mas acabaram anulando o gol do Inter. Porra, imagina o torcedor do Internacional. Se não infartou, eles estão indo para o hospital agora, porque foi foda. Mas chega de falar dos outros, cara. Chega de falar dos outros. Vamos falar do Palmeiras. Ai, caralho. Agora é hora de chorar. Puta que pariu. E vou falar mais do X, cara, mas eu não... Ó, vai segurando, tá? O que acontece, cara? Pô, foi um jogo... Deu um pouco de risada. Vamos chorar um pouquinho. Foi um jogo ridículo. Horrível. Ridículo. Ridículo. Aí você vai falar... Ah, tá, mas eles entraram com... O Abel Ferreira entrou com... Entrou com um time todo reserva, time todo de moleque. É, entrou. Porra. Mas na minha idade, gente, na minha idade, na idade desses moleques, eu queria ser jogador de bola pra caralho, meu irmão. Demais. Eu corria até o último segundo. Eu corria como se fosse o último jogo da minha vida. Último prato de comida que eu ia comer, eu corria. Na idade desses porra, desses moleques aí. E não ganhava merda nenhuma pra isso. Não ganhava um salário absurdo pra jogar nos... Maiores times do Brasil e do mundo. Campeão da Libertadores. Eu... Eu não consigo entender, bicho. O que esses moleques andam fazendo, cara? Porra, na concentração batendo punheta. O que que é, cara? Eu não consigo entender, bicho. Os moleques parecem que ia entrar morto, cara. Se envolve lá na panelinha do Lucas Lima lá, parece que ia entrar morto, bicho. Porra, mano. Eu não consigo entender esses moleques, porra. Na idade desses porra, desses moleques aí. Eu tava comendo grama, correndo pra caralho. Ainda ganhando salário, jogando, tendo visibilidade. Jogando no maior time do Brasil aí. Maior campeão brasileiro. Ó, molecada do caralho. Vocês cuidados, hein? Vocês cuidados, hein? Vocês cuidados. Por falar em moleque... Esse Gabriel Silva, cara. Porra, eu tentei ser jogador. Não consegui. Porra, eu conheço um monte de gente que joga. Dá pra cacete. Como é que esse moleque entrou no Palmeiras, mano? Porra, como é que esse moleque é... É jogador da sociedade esportiva Palmeiras, cara. Porra, um atacante. Porra, sem travante. Baixinho. Franzino. Porra, ainda mais hoje em dia que os zagueiros são tudo alto. Quase dois metros de altura. Tudo forte. Uma trombada que esse moleque aí ele voa longe, porra. Acabou, hein, Abel? Acabou, hein? Acabou pra colocar esse moleque. Já deu, já. Sei lá, empresta. Não sei. Dá um ei pro tempo esse moleque aí. Porra. Moleque Franzino, pequeno. Ainda mais não joga nada. Teve oportunidade pra caralho. Não adianta falar que não deu oportunidade. Teve oportunidade pra cacete. Não fez um gol, cara. Porra. Já deu, né? Para. Também não tem oportunidade. Porra. Também é... Não é assim também que funciona. Deu oportunidade pra caramba. Não rendeu. Empresta. Sei lá. Não sei. Porque esse moleque não vai vingar com a camisa do Palmeiras. Não vai. Se já não vingou, não vai vingar mais. Certo? Essa é a parada. Porra. O jogo... Vamos falar um pouco do jogo, então, né? Que foi um porra de um jogo ridículo. Um jogo horrível. Difícil de assistir. De novo. Não é... Não é a primeira vez que eu tô falando isso. Já vim falando isso há muito tempo. É um jogo feio, ridículo. Porra. Horrível. 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 Mas eu vinha passando o pano. Eu vinha passando o pano. Porque, porra. Ah, não vale nada. Não sei o quê. O... O... É... O Palmeiras não tá sem pretensão nenhuma no campeonato brasileiro. Mas, porra. Eu já cansei, cara. Já cansei. Ó. Outra coisa. Olha o jogo contra o Grêmio. Eu já vim falando isso aqui há muito tempo. Ó. Eu vou ficar de olho no jogo contra o Grêmio. Vamos ver se vai ser essa palhaçada aí. Vamos ver. Eu tô de olho se vai ser essa palhaçada toda aí que tá sendo esses últimos jogos aí. Tá? Essa falta de vontade. Parece que bateu 10 punhetas, porra, antes do jogo. Fica tudo... O moleque fica tudo fraco. Não consegue uma dividida. Esse time aí também que não é essas coisas aí desse Atlético aí também. Investiu pra caramba. Chegou em terceiro aí, ó. Tá. Aí, porra. Os quatro minutos. Teve uma falta lá fora da área com o goleiro lá. Porra. Aquilo ali era expulsão, tá? Aquilo ali era expulsão. Era expulsão. Ele, o Lucas Lima, era o último homem. Ele tinha driblado já o goleiro. Ia fazer o gol e ele foi lá e desce um carrinho absurdo fora da área. Sendo o Lucas Lima o último homem. Isso aí, se não for expulsão, bicho, eu não sei o que mais é, cara. Sinceramente. Sinceramente. Eu não sei mais o que é expulsão, tá? Então vá tomar no cu a arbitragem de novo, outra vez, tá? Então essa é a parada. O goleiro do Palmeiras foi o melhor em campo, cara. Foi o melhor do Palmeiras em campo. Foi o goleiro. De novo. Um moleque. Vinícius. Porra, ele pegou umas 3, 4 bolas lá. Difícil. Defesa difícil. Podia ser uns 4, 5 pro Atlético. Se não fosse ele. Porra, mano. Eu fico, porra. Eu fico puto, cara. O Wesley chegou uma vez lá. Chegou lá na cara lá. O goleiro dos caras fez uma boa defesa. Ela seguida bateu na trave. Depois, logo em seguida, o Diego Tardelli chegou no contra-ataque. Vinícius, de novo, fez a defesa. Salvando o Palmeiras de novo. Porra, é foda, bicho. Ele fez umas 4, 5 defesas que salvou o Palmeiras, cara. Se não, ia ser uns 4, 5. Aí, teve o gol dos caras, né? Uns 33 minutos lá, já do segundo tempo, teve o gol dos caras. E o que eu fiquei mais puto, cara. Foi o Abel ter dado a faixa de capitão pro Lucas Lima. Fico bravo com isso, cara. Puto, a faixa de capitão tava com o Lucas Lima, meu irmão. Olha isso, cara. Porra, Abel. Puta que pariu, cara. Você dá uma faixa pra um cara morto desse. Hoje não foi nem tão mal assim, articulou. Mas sabe o que eu acho do Lucas Lima, cara? O Lucas Lima é aquele jogador de time pequeno, cara. De série B. É um jogador de série B. Porque quando ele tá com um time todo ridículo, todo desmontado, ele ainda se sobressai um pouquinho ainda. Porque, porra, ele tem uma certa qualidade. Se você for ver, ele só consegue jogar quando o time do Palmeiras tá desmontado. Quando o time do Palmeiras tá 100%, com a força máxima, ele é, porra, parece que tá jogando no meio de... Ele é um moleque jogando no meio de adulto. Entendeu? Porra, isso que é foda, que eu acho foda, cara. É que ele, quando tá jogando com os moleques, com o time ruim, ele se destaca. Mas quando ele tá jogando no meio dos cobras, ele não joga porra nenhuma. Eu cheguei à conclusão hoje que ele tem que jogar em time pequeno, porque lá ele vai ser um bom jogador. Lá ele vai se sobressair. Porque no Palmeiras, em qualquer time grande, ele não vai conseguir jogar. De titular. Ou ele fica no banco, ganhando um milhão por mês. Não sei. Ó, eu só quero que o... Daqui a dois anos ainda, o Palmeiras tem mais dois anos, 24 meses, pra pagar esse cara, bicho. Putagem e a paciência, cara. Sinceramente, mano. Lucas Lima, como capitão do time, foi foda. Foi foda pra aguentar. Então, porra, ó, Abel Ferreira, nem você hoje vai sair fora das críticas, tá? Porra, você dá. Você dá. A faixa de capitão pra esse cara, você tá de sacanagem, cara. Tá? Mas não vou falar muito, não, porque eu vou segurar. Eu vou segurar até o jogo contra o Grêmio. Mas no jogo contra o Grêmio, se não ganhar essa merda, vai dar bosta, entendeu? Vai dar bosta. Porque eu vou vir aqui, eu vou descer o porrete em vocês. Eu não quero saber se ganhou o Libertadores, não. Quero saber do dia agora. O Libertadores já foi. Quero saber agora, na final. E aos 43 lá, o jogador do atacante dos caras lá mete o gol, o Sasha lá mete o gol lá e fecha o caixão com 2x0. E porra, mais um jogo ridículo. Não vou ficar... Fala de Scarpa de novo. Porra, os caras me emprestam o Iorra e me deixam o Scarpa no time, cara. É de ficar puto, cara. Sinceramente, bicho. É de ficar puto. Você emprestar um cara bom e ficar com um cara ruim. O moleque também que, porra, joga quando quer. Joga um, um jogo bem, joga dez ruim. É foda, mano. Eu vou poupar os moleques. A única coisa boa que foi o Wesley voltando aí de lesão. Isso foi uma coisa boa. Foi um time de teste, mano. Porra, você vê quantos moleques que tem no Palmeiras. Dois ou três aí é de se aproveitar. Porque de resto, cara, infelizmente. E esse goleiro Vinícius aí, ele vai dar bom com a camisa do Palmeiras, viu? Ele vai dar bom. Ele vai dar bom com a camisa do Palmeiras. Depois, quando o... Pode ser um bom reserva pro Everton mais pra frente, né? E de resto, cara, todo mundo zero, tá? Todo mundo zero. Tirando o Vinícius aí, que é dez pra ele. Ele pegou tudo, salvou o Palmeiras. Poderia ter sido quatro, se não fosse ele. De resto, todo mundo zero. Pra mim, não teve melhor do jogo aí. O melhor do jogo foi o goleiro do Palmeiras. Então, essa é a parada, cara. Agora, ó, não se esqueça. Se inscreva no canal. Me dá uma força aí. Que essa é a parada. Dá um like no vídeo, entendeu? Dá um like no vídeo. E não perca a análise e o jogo contra o Grêmio. Que vai pegar fogo, mano. Vai pegar fogo, tá ligado? Então, essa é a parada, meus amigos. Ó, deixa um like. Se inscreva no canal pra me ajudar. Entendeu? E essa é a parada. É isso aí. E aí, Palmeiras?